Quer assistir Santos-Juazeirense pela Copa do Brasil? Fica aqui até o final que vou te contar onde vai passar. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Em divisões opostas do futebol brasileiro, Santos e Juazeirense se enfrentam pelo mesmo objetivo nesta quarta-feira, às 19h15, de Brasília. A partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil será realizada na Vila Belmiro. O Santos, na Série A do Campeonato Brasileiro, vem de derrota. No fim de semana, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz perdeu por 1 a 0 para o Atlético Goianiense, na Vila Belmiro. Em grande fase, o Juazeirense trata os confrontos de antes Santos como os mais importantes de sua história. O Cancão está invicto na Série D, lidera o seu grupo e busca seguir fazendo bonito também na Copa do Brasil, competição que já faz a sua melhor campanha. Transmissão O Sport TV e o Premiere transmitem a partida, com narração de Jota Jr. e comentários de Alexandre Lozetti e Roque Jr.